Música Fala corredores, tudo bem? Vamos fazer um vídeo diferente hoje? Algumas coisas que a gente sempre passa aquele perrengue Vamos botar então 5 coisas que nós corredores e corredoras detestamos Mas calma aí, eu vou falar 5 Mas vai colocando nos comentários, vê se você concorda com a gente E pode colocar mais que a gente faz um segundo, um terceiro vídeo Que eu tenho certeza que um monte de gente vai lembrar um monte de coisas Mas pra poder fazer o primeiro vídeo Vamos então com algumas 5 que eu lembrei e conversei com alguns amigos A primeira delas, quando a gente vai sair pra treinar Olha o relógio e a bateria acabou Ou quando você dispara o relógio, a bateria dá aquele sinal de que vai acabar Ou quem não usa relógio, fica ali no celular Que a bateria tá acabando ou o GPS não acha E aí, o que você faria nessa situação? Sai pra treinar? Aborta o treino? Me fala, chato pra caramba, não é? Quem gosta dessa situação? Ninguém Então, eu também detesto Pra generalizar então, o primeiro vai ficar como relógio sem bateria Segundo, quando a gente tá correndo Atire a primeira pedra, quem nunca sentiu isso Aquela dor de barrer, aquela vontade de ir ao banheiro Principalmente nas provas A gente chega ali no banheiro Quer ir lá naqueles banheiros químicos E de repente, vê que parece que passou um bombardeio É impressionante A gente pode ir no banheiro químico que acabou de chegar E uma pessoa que entra já estoura o banheiro Fica aquela situação complicadíssima E aí? Quando você vai no banheiro químico das provas Você já conseguiu pegar um banheiro limpo? E eu dificilmente peguei, nem me lembro Muito chato, né? Você tem que entrar cheio de coisa mais rápido que acelerar Porque não tem a menor condição de ficar lá Ou, se você já teve a necessidade de parar o seu treino Como eu já tive que fazer aqui no Rio Fui salvo por um posto de bombeiro que tem banheiro E aí, abortei o treino Aquela dor de barriga que não passava Então, vamos fazer o segundo então Dor de barriga e banheiro? Terceiro ponto que a gente detesta Isso acontece muito aqui no Rio Principalmente na área onde eu treino Com Copacabana, Ipanema, Leblon Que é uma área muito turística E além dos corredores passando ali pela ciclovia Tem também os turistas E vários pontos ali tem passagem de sinal Pra atravessar a rua E tem muito turista fumante Que é um saco O simples fato de ser fumante já é chato E as pessoas ficam fumando parada ali No sinal esperando pra atravessar E a gente tem que passar correndo no meio daquela fumaça É muito ruim, né? Você concorda comigo que é muito chato Você tá correndo e tem um fumante no nosso caminho No nosso percurso? Não dá vontade de chegar e falar assim Meu amigo, essa área aqui tem um monte de atleta correndo Você tem como fumar pra lá? Mesmo assim no local aberto? Pra ajudar a gente? Pô, tem um pouco mais de noção, né? E assim todo mundo fica feliz Então o terceiro ponto Um fumante no nosso caminho Quarto ponto Aquele cara ou aquela corredora Que sempre vem derrubar a sua prova Você chega muito empolgado pra contar que fez um ótimo treino Fez a sua melhor prova da vida Estreou numa meia maratona Numa prova de 10k Vai conversar com alguém que já corre há mais tempo Achando que vai te dar super moral E a pessoa pede e te fala assim Esse pace aí Ah, não tem nem graça aí Eu nem contaria Ou então Pô, qual foi o seu pace da prova? Não quer nem saber se foi prova de subida e descida Se choveu ou se fez sol Só quer saber o pace Não sabe por que você passou Chato, né? Pra muita gente, em muitas situações O pace nem interessa A pessoa tá voltando de lesão É muito mais importante completar uma prova ou um treino Do que observar o pace O pace melhora depois Concorda? Então, o quarto ponto é Aquele mimimi de sempre Da pessoa que quer Sempre jogar o seu treino ou prova Por água abaixo Se sentindo superior Sendo que Ninguém é melhor que ninguém, né? E quinto e último ponto Esse é exclusivo da mulherada Eu já cansei de ver isso Já conversei com corredoras E é muito chato As corredoras estão treinando Estão fazendo prova E sempre tem Aquele papinho mole Principalmente na rua As mulheres estão correndo sozinhas E vem ouvir aquele papinho Que não tem graça nenhuma Atrapalhando o treino E levando a imagem da mulher Lá no chão Isso é muito chato, né? Com algum homem também acontece Mas é muito mais Com a mulherada, infelizmente E, pessoal, convenhamos Não tem a menor graça, né? O quinto e último ponto, então, é O assédio com os corredores E corredoras Sem a menor necessidade E aí? Concorda com algum desses? Coloca aqui nos comentários, então Se você concorda com esses E, claro, dê sua sugestão Para fazer um segundo vídeo Mais cinco ou mais dez Eu tenho certeza que você vai lembrar De muito mais coisas que essa Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilhe com os amigos Compartilhe nos grupos do WhatsApp De repente a galera vai concordar com você E gerar aquela discussão sadia e bacana Para a gente poder chegar E melhorar o nosso ambiente de corrida Concorda? Se o nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa Quilometragem Para ficar bem fácil Programa Quilometragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Para colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar Fazendo vídeos de informação Vídeos interessantes como esses Diferentes E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Não temos vídeos só na segunda-feira Tem vídeo segunda, quarta De vez em quando na sexta E assim Você recebe a notificação Assiste o vídeo De cara quando ele sai E tem informação sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo